O atleta Francisco Chamorro da FUNVIC Soul Cycle Team de São José dos Campos conquistou a vitória na segunda etapa da volta ciclística do Uruguai, realizada neste sábado dia 28 de março. Com largada em Minas, a etapa teve 171,1 km até a chegada em Rocha, um percurso duro com várias subidas, o que exigiu bastante dos atletas. O pelotão chegou compacto e o trabalho da FUNVIC foi perfeito para embalar Chamorro, que não desperdiçou a chance e venceu com certa facilidade, cruzando a linha de chegada com o tempo de 3 horas 56 minutos e 10 segundos, chegando assim a sua terceira vitória em etapas da volta do Uruguai. Ele já havia vencido por duas vezes em 2012. Bom, acho que fizemos um ótimo trabalho da equipe, quero agradecer meus companheiros por ter assumido a punta nos últimos 10 quilômetros, onde me deixaram faltando 200 metros e eu consegui levar a vitória para São José dos Campos e para toda a equipe. Matias Presa, da Serro Largo, repetiu o feito da primeira etapa e ficou com o segundo lugar. O pódio teve ainda Luiz Mancilha, da Seleção do Chile, em terceiro lugar. Após a segunda etapa, a liderança na geral continua com o brasileiro William Chiarello, da Datarro, com 6 horas 34 minutos e 52 segundos. Neste domingo, dia 29, os ciclistas partem para a terceira das 10 etapas previstas para a edição desta volta ciclística do Uruguai. Serão 127 quilômetros entre Água e 33, com largada prevista para as 10 horas e chegada por volta das 13 horas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501